Música Um evento como esse a gente retorna quando a gente era pequenininha e apenas sonhava ver tudo que o Neymar proporciona para essa comunidade aqui de Praia Grande através do Instituto, né? Que não é somente o esporte, sim o estudo também. Com certeza é um motivo de inspiração para todos nós que, quem sabe aí não possa haver mais institutos, mais projetos como esse para poder tirar as crianças das ruas e incentivá-las a ter um futuro melhor. Música E a causa desse projeto é incrível. Tipo, acima de ser poder jogar com o Neymar, de poder jogar com as meninas da seleção, várias são, com a Amandinha também, que é do Futsal. Sem dúvida é a causa de tudo isso, é o mais importante, essa apresentação do projeto, a repercussão por uma causa muito nobre que tem aqui no Instituto. Então, sem dúvida, é uma honra, eu estou muito feliz de poder estar nesse projeto, estar participando. Espero fazer bonito em quadra, mas feliz de estar aqui com certeza. Música Então, é o meu segundo ano que o Neymar me convida, né? Muito feliz, eu acho que o projeto que ele faz aqui muda a vida de muitas crianças. Então, agradecer a ele o que ele faz pelas crianças, os patrocinadores, que ajudam ele também. E é muito importante, eu acho que é um evento muito grande que traz pessoas do mundo todo para participar. E as criançadas ficam malucas também. Então, acho que é muito importante, tem que dar parabéns para o Instituto, para o Neymar, para o pai dele, que faz esse projeto maravilhoso. Música Primeiro que é gratificante, né? É o segundo ano que eu estou participando. Eu fico feliz por isso, pelo convite. Espero poder participar mais vezes, não só desse, mas dos outros que o Instituto sempre faz, desses projetos. Gosto e acompanho, isso já é fundamental na nossa carreira também, né? Para que dê visibilidade também para as crianças que estão vindo, para as meninas também que estão, muitas agora estão gostando de jogar futebol. Então, a gente fica feliz com isso. E eu espero que a gente possa fazer um bom joguinho aqui, né? Eu sei que a última vez que a gente jogou foi contra as meninas do Brasil, né? Então, foi mais tranquilo, a gente já conhecia as meninas, eu já tinha jogado contra elas na época de Santos. E dessa vez, deve ser uma outra seleção aí, uma outra galera. Então, tem que tomar cuidado, porque a gente também só vem para brincar, né? Só para fazer uma arte ali, estar todo mundo junto. Mas eu fico feliz por isso.